e salve salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo no canal mano segura essa pedrada que eu vou filmar pra vocês hoje mano olha isso aqui mano o menino falou pra mim que um vídeo de 30 minutos é pouco de tanto que história desse carro tem rapaziada olha o padrão e o nível desse Corsa mano cê tá maluco mano eu não sei se o dono tem vergonha mas velho vamos contar um pouquinho da história desse carro aqui olha isso aqui eu nunca vi uma fibra tão lisa na minha vida que nem desse carro aqui meu irmão se apresenta para o canal mano cara meu nome é Junior eu tenho uma oficina de customização automotiva e mano esse é o meu projetinho Junior irmão obrigado primeiramente oportunidade humana a gente só ensou saco a gente fazer fumar o carro porque cara é o reconhecimento na real né cara todo o cara que faz isso aí eu tenho o hobby mas eu também tenho a profissão mas esse é o reconhecimento irmão é parou o rolê parou rolê de verdade a cor os trancos tudo mas Junior eu sempre gosto de fazer uma pergunta antes por que Corsa mano por que esse Corsa você chegou e falou assim esse aqui eu vou chutar o balde com força mano eu tinha eu sempre tive carro baixo desde 17 anos sempre sempre aí eu tinha um Indy todo modificado aí vendi tinha minha filha para vendir e peguei esse daqui aí esse daqui era para deixar o original não era para fazer nada eu sempre escuto isso Junior é o seguinte peguei ele paguei uma barra no carro aí ele já era todo originalzinho perfeito o carro não tinha nada não tinha nada para fazer cara peguei ele e eu fui para um evento uma vez com ele deixei o carro fora original quando eu saí do evento já foi já indo na Castor comprei suspensão aí já vim e vou ter aquele kit padaria né suspensãozinha da Castor que é meio duro e vai indo e vai indo já veio o bilolado mesmo para fazer aí que a cor original dele é branca mesmo essa cor aí é branca né mas a cor nidoc ela é branca mesmo tanto rapaziada que vou até falar aqui ó o Instagram dele é Corsa Blanche Blanche Ivory que é uma cor original do Kwid só que tem uma mesma é isso que eu te falar e aí pega essa cor né que é o branco e só coloca o pérola né eles gostam bastante de pérola penalizado aí eu fui procurando procurando eu vi que o Kwid tinha que ser amarelado eu sei que era bege fui olhar o documento de um brother meu e era branco fui na casa de tinta peguei e a primeira coisa que eu pintei foi jetbag pra ver como que fica o trampo e aí não gostei cara porque a cor do Kwid é bem alaranjada do Kwid né Sim aí eu fui lá e mandei o cara aí mexendo até ficar mais amarelado aí ou seja é exclusivo né porque tipo é a cor do Kwid entendi então a pigmentação quando você batia o olho ficava alaranjada aí você não gostou aí você mexe na casa de tinta que ano que é o que é o Corsa 2009 e qual versão que ele é aquele 1.8 é o Max se eu não me engano né é o Corsa Max né que aquele 1.8 Quanto tempo você tá com esse projeto aqui viu Junior Caraca velho já tá nesse nível de projeto não desde quando você comprou ele é que eu comprei e já começou e aí e a vai tirar isso aqui porque tem um bom kit daqui daqui você vai fazer também aqui tava antes então isso aqui é feito na fibra ou na lata mesmo na lata rapaziada olha isso aqui ó o que ó rapaziada vou mostrar um negócio para vocês o que me impressionou de verdade a gente tá nos rolê direto é a qualidade do trampo da oficina eu vou deixar o Instagram do Junior aqui e o contato ele não vai dar conta vi porque mano o cara que olha pensa que é um body kit comprado de plástico plástico injetado mano é liso 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 de verdade é mano é sensacional o trampo que ele faz mano tudo ideia sua os acabamento dianteiro é do original do Corsa foi você mesmo que fabricou porque a gente trabalha a rapaziada traz bastante foto para gente né sim você vai tirando ideia de outro carro que você vai vendo e Corsa a gente não tem né referência não é o que normalmente a galera monta e eu tava conversando com ele fazer o vídeo aqui rapaziada olha como que orna o body kit com a traseira porque às vezes por puxar muito para fora o para-choque já fica um pouco para dentro meu ficou perfeito irmão de verdade mano ficou perfeito os acabamento e olha não é eu acabamento a gente não vem junto com o para-choque aí que tá o CD esse spoiler ele é do SS só que você grudou na laje um virou um para-choque virou uma peça única a gente fez uma forma que quando a gente fabrica a gente fabrica essa peça com essa tá vendo rapaziada tampa alisada eu não sei já vinha também realizou para tirar e eu não e orna tudo ó orna tudo a lateral das lanternas olha como que orna esse carro aqui aí você olha que o é que tem que ter o que é o aero dele inspirado naqueles fiesta de os rs se eu não me engano que aqueles fiesta de rali não é mas mano eu não sei se a câmera vai pegar rapaziada a qualidade do trampo mano mas olha é liso você diz que é uma peça tipo você não diz que é de fibra aí ele até falou que o carro tava dois anos parado e aí ele falou vamos montar o carro ele falou que já foi montando com os parafusinho aqui assim a gente não colocou lá na frente e tem também tem tanto é que tá furado lá o para-lama se vocês verem que tá furado aqui ó para-lama que já tá furado aqui é para colocar a pintura a pintura não mas óbvio tá toda assim polimenta porque a gente só pegou ele não deu tempo de polir o carro ainda os farolzinho com projetor também que você fez e a grade também se alisou também olha a mano aqui é alisado o corset tem um buraco aqui o degrau da placa e aí fica a gente alisou ele colocou a placa embaixo rapaziada olha isso aqui ó mano por isso que é bom quando você mano quando o cara sabe fazer o cara faz bem feito né olha isso aqui mano sensacional os detalhes a cor exclusiva eu não vi nenhum igual e esses body kit aqui travou o rolê e ele falou que já tem molde eu vou fazer ele me comentou nem sei se eu posso mas ele falou para mim que já tem um molde para para se quiser comprar ele vai vender mano posso abrir a porta aqui para você ver ó e ela abre rapaziada ó tá vendo isso aqui ó tem os recortezinhos de leve né que é para andar para baixo e olha aí ó da meia altura o acabamentinho aí aqui é o seguinte aqui ele tem um acabamento que vai ele vai aqui dentro e fecha aqui não tem para não teve parafuso na hora da correria para poder sim mas já tá tudo pensado já para 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 é mano então rapaziada depois do estoque da cozinha se você tiver um corte quiser montar mano isso aqui é referência irmão é sério mano a gente não vê um porta montado nesse nível na rua andando aí vamos eu acho que eu acho que eu acho que eu contei um pouco da parte externa de pintura ficou faltando algum detalhe júnior não né quem falou que só tá faltando os body kit e que mesmo que você vê que é a largada mesmo ô júnior mas eu vou falar um negócio para você irmão sabe que eu pirei aqui o vinho aí você pegou para baixo mano o vinco é perfeito rapaziada aí nós vamos para outro detalhe tá cheio de detalhe rapaziada as rodas rapaziada olha isso aqui ó é uma mãe e mengels de época só que ele falou para mim que é uma roda de caminhonete mano me agacha do meu lado aqui gente você me explicar o que que você fez nessa roda irmão cara essa roda é o seguinte essa roda eu tava atrás de uma roda diferente tava com uma taluda feita bem pela gente lá tá lá nove e meio aí essa roda tá lá acho que em sete e pouco é o erro coisa assim aí a gente fez o que ela é 5 foi aquela aquela coração doida de 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 5 por 200 aí eu sei aí a gente colocou um espaçador para poder trazer ela para frente a gente e trabalhou o centro dela e fez esse essa tampinha porque o original dela de caminhonete aquela aquele cônico grandão de alumínio ou o júnior quem olha não diz que essa roda é de caminhonete porque a irmã essa tampinha é feita de fibra viu rapaziada isso aqui foi uma fabricação desde fibra e a furação dela tá aqui e tem coisa para fazer ainda aí sério mano é porque eu já tenho é porque eu não sei como eu falei não tive tempo parado lá caiu produto manchou a gente vai repintar de branco vai tirar esses nipzinho que é os antigos dela vai colocar aí colocar os parafusinho tô ligado mano olha isso aqui então ela é 17 os pneuzinho olha 16 porque o corte é o seguinte quando você coloca 15 você tem que levantar o carro da altura e fica aquele buraco aí a gente pegou a referência dos open lá de fora porque a 16 é a que os caras usam lá fora porque ela me altura o carro fica um vão curtinho e a 17 também fica muito grande na caixa do canto mano a 16 foi a receita perfeita para fazer isso tudo feito ele fez as calotinha as tampinha cara de verdade júnior semana aí tem a jet bag para carregar a as malas aqui em cima também mas vamos filmar interna da volta lá irmão da volta lá que a gente vai por aqui mano por favor que aqui já é outro tapa na cara da sociedade também rapaziada você é louco você é louco vamos lá dá licença aqui meu irmão aí o carro ele é branco mas puxado com bege né se você for realmente se você for ver bege né mano só que na documentação ainda com o branco vamos dizer assim né mano ele entra no bloco como branco essa cor que a gente pegou a referência do quid é branco é branco mas no olho mesmo sem hora para ficar revés com medo policial embaçar e falar não é não é beijo porque eu relutei que fala não é mano não tem como que você quer branco mano aí eu falei ah então é isso mesmo é isso mesmo é que lá na frente eu mandei o cara da cara tinha que fazer uma plaqueta aí eu coloquei a plaqueta lá na frente os caras virem que é branco aí eu coloquei na referência que é do quid para se os caras me parar você falar procura procura o que é branco de documento mesmo que com medo que o carro é legalizado mas os caras ligados para evitar problema tá certo mas tem que fazer isso mesmo e aí o júnior falou assim não seu carro ele agora vai vir branco aí apareceu logo um jogo de banco de touro velho caramelo original é uma edição ilimitada né você pintou isso aqui mano a interna todinha aí desmontou tudo porque esse carro aqui é o seguinte esse carro ele tem a acústica dele é tratamento termo acústico é tudo com isso projetar para dar menos ruído um monte de trampo mesmo para o caramba acústica geral dentro do carro mano que é de três polegadas todo o canto nem escuta né júnior é tira totalmente dentro do carro agora você tá me dizendo que vocês pintaram esse branco esses bancos olha isso aqui que legal rapaziada isso aqui a as pique como é que é a a a a diferença do banco de torno aqui ó aí falou que não vem com o nome da torna é aquele opinii o peni edição e os bancos traseiro cara olha isso que é baseado é o seguinte o que que a gente fez aqui a gente adaptou assim teve que perder o banco do corsa né na real vai ser uma coisa bem bem legalzinho funcional a gente perdeu porque eu ganhei todo o trílio do corsa rebaixei acho que mais ou menos de quatro a cinco centímetros e um trílio desse daqui tirei e aí não tem tudo em cima do trílio do corsa assim ele funciona para o banco ficar baixo não vai ficar muito alto também né mano ele funciona tudo reclinável ele sobe ele sobe é ele deve somente o é tipo bombinha mesmo o banco da touro só que assim eu tive e lá atrás ele reclina tudo foi tudo certinho só que eu tive que perder um banco para poder adaptar esse aí era preto eu queria mudar comprei um bege que aquele bege que os cara usa quase da cor do carro sim é que é de jeta essas coisas aí pintei também a cabeceira puta achei uma merda ficou tipo tudo lá dentro e fora a mesma cor fui aí na no rótulo da tinta tinha a fábrica do cara aí eu liguei para ele e falou mano vem aqui eu falei trabalhava com o negócio ele foi lá chegou lá ele fez a tinta a tinta junto comigo eu peguei um uma referência de uma foto eu acho que eu acho que é uma porsche é uma porsche eu peguei uma referência não sai igual porque não sai igual qualquer foto sim sim mas ficou bem parecida mas o da hora é o seguinte porque tanto fora quanto dentro a cor foi o que inventei né eu lá com o cara o cara ele tá bom mano o carro tem sua identidade total aqui meu irmão aí dá licença aqui mano ele fez os carpetes também toda a carpetagem de pesado mas assim esse carpete que você fala que você fez é o seguinte você pinta ou você tem um carpete mesmo você fez e refez um carpete novo dessa cor olha rapaziada faz esse daqui o teto da vez pode ver que tá testes que tem que serra desquebração que a gente é na correria para vir para ver mas é tudo tudo preto que você fez mídiazinha que você falou para mim que tem os detalhezinho também que ela tá desligada agora mas tem um detalhe também é muito top porque ele tem a gente colocou a suspensão daquele Android então a gente colocou a suspensão da Castor já que eu tô ligado aqui mesmo eu coloquei um um sistema que mostra várias coisas do carro nela só que eu tive que desligar porque a bateria do meu outro carro porque tem dois anos aqui parada a bateria foi para o saco aí desligou para conseguir vir para o rolê aqui hoje me ligar lá de trás eu tô ligado vamos mostrar vai ser a cerejinha do final aqui ó meu irmão bem-vindo ao clube meu irmão agora vamos lá olha essa relíquia rapaziada eu nunca tinha visto esse volante da chute desse modelo que isso aqui rapaziada ó o onde que é o chute é a buzina mano interessante porque eu já eu já gostava muito desse modelo e eu não sabia que era esse detalhe cara que eu gostava pelo contexto pelo é acabamento de ascovado que vai aqui atrás aí depois que eu vi que só que aí eu tô tendo um probleminha vou ter que mandar o cara do turno fazer uma pecinha aqui para poder dar o contato dar o contato da buzina mas mano você não encontra mais isso hoje em dia porque ele era dessa cor aqui também essa cor aí a gente pintou para dar um detalhe que o carro tem várias partes pretas caramba Júnior sem maldade irmão isso aqui é tapa na cara demais mano lindo lindo de verdade vamos para a mala mano vamos mostrar a mala ali aí tá a mesma tinta que você pintou os bancos Júnior você já veio pintando as laterais também é uma tinta específica para couro plástico né Ah então aí aqui a gente tirou o que era tecido esse cara do tecido é isso que eu tô vendo você fez aqui é o acabamento de couro também é o Max e orna básico né então eu também não tinha vidro travas negócio aí tirou fez tudo vidro trava já fez a parte completa do carro também ele é completinho de direção vidro trava agora é não é o Max não é né ele não tinha quando eu peguei o carro eu fiz toda essa modificação para um carro original completo né da hora aí depois eu vim cara é dois anos velho você pô mano você você também ficou montar de cima do carro também Júnior dois anos mas não é dois anos mas é 24 meses pensando em parar eu acredito mano consegue abrir ou vai ficar assim mesmo cara tá tudo bagunçado aí dentro não então vou mostrar por cima é tá bagunçado tem até macaco jacaré grande aí só como que você fez essa base só para ficar fixa aqui em cima aqui mano você fez um suporte legal aqui para lá para sustentar o hardline inteiro é a gente fez o a gente já fez uma barra de torção né para frente para o torço do carro mesmo aí nela a gente fez dois suportinhos para fazer um caráfusado de alumínio ela segura esse tampão tampão de MDF é de baixo que é forrada né tá acabamento aqui ó e aqui vocês estão se pegando os detalhes rapaziada isso aqui aí ele falou para mim que esse hardline ele mesmo fez lá ele falou que fez de alumínio não gostou e foi em truco de cobre aí perdemos o caninho né perdemos o caninho cara para chegar nunca tinha feito não a gente já mas dá trabalho né dá trabalho dá trabalho e outra a gente ainda usou um macete que é o que eu vou falar aqui ó geralmente o hardline ele consistia em que em peças únicas né tipo assim eu faz e fiz esse daqui desse jeito a outra e mito essa daqui então eu venho marco pega as minhas daqui e passo para cá sim aqui a gente fez igual chegou aqui a gente resolveu fazer o que diferente para a gente não ter que limitar porque o cano de cobre é caro e tava difícil para gente fazer olha a diferença aí você puxa para baixo está uma volta porque tava perdendo demais cara esse é meu brinquedo mano caraca velho e quando você vê esse carro montado assim mano para você quanto tempo você trabalha com isso Júnior cara ó desde meus 17 anos eu já mexo com o carro agora trabalhar para mim mesmo trabalhar para mim mesmo para mim mesmo três três anos né porque eu trabalho na sociedade os três anos sério mano então isso aqui isso aqui eu não sei como é que funciona enquanto eu te conhecendo agora mas isso aqui é um pouco é um pouco que você faz é um pouco porque assim a gente faz coisa demais lá a gente faz coisa demais 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 tudo que te pedirem para fazer para fazer uma customização você faz irmão tanto de uma fibra para um um hardline uma suspensão você monta também tá fazendo lá bastante coisa agora suspensão porque tá vendo bastante projeto não é o seguinte comendo é pouca pessoa isso não é grande mas é pouca pessoa trabalha agenda agenda aí pegar um serviço então graças a Deus não para dar uma escolhida mas não a rapaz ela vai cometido você trabalhar na frente da porta da da sua casa você pegava até bicicleta para pintar mas não é cara é porque tipo assim pô tem um um trampo desse daqui para poder fazer um trampo desse aqui um projeto daqui vai levar tipo uns oito meses eu mexendo o meu demorou dois anos que não mexe né mas de madrugada é porque ele falou né uns oito meses para fazer um projeto desse daqui eu não vou parar de fazer um projeto desse daqui infelizmente poder parar fazer tipo sei lá um hardline só é entendeu eu entendi então eu entendi não mas tá certo mano porque é assim se você tivesse uma equipe boa foi que ele falou hoje em dia tá difícil de arrumar mão de obra então é você tem que ver o projeto e ver o que o cara também quer fazer também mas que cartão de visita mano desculpa a brincadeira mas eu vou filmar tua raba mano não respeitosamente porque irmão travou tudo olha essa lateral rapaziada rapaziada eu espero que sirva como referência porque o carro pessoal do menino é lindo mano essa zoda exclusiva a cor é exclusiva esse puta aí jantar market procurem muito outros cara que tem corta para você vender esse kit e montar vários projetão diferente mano eu espero eu faço bastante diferente lá mas assim todo mundo fala cara mas se você capricha mas não é mano o seu você vem com o projeto e faz o meu tipo de fazer todo meio que nem eu já tinha já tinha um projeto ele já era largado depois você deu uma olhadinha lá no Instagram dele já tinha uns eventos que eu fui e ele já era um projeto de um jeito já era legal aí eu fui lá e mexia aí vai indo vai indo eu falei para ele você que é a obra da prefeitura irmão nunca acaba olha isso aqui o que eu eu que eu pirei mesmo dia assim que eu olhei foi que eu comecei a conversar com ele com o menino que trabalha com ele lá foi o trampo na na fibra eu nunca vi uma fibra tão bem feita na minha vida porque foi o que você falou as pessoas olham fibra falar fibra tem degrau tem calinho tem não sei o que é fibra não é mano é a mão velho quem olha e você vê que ela é feita grossa mesmo e a cor caramba mano isso que tá faltando hoje os brasileiros tá voltando a fazer é criatividade irmão isso aqui uma criatividade sua e ser único mano é isso que é legal irmão tem que ter sua identidade do carro tudo 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 do jeito pega que era preto aí a gente tá na cor do carro a vamo coloca um teto já apareceu vários teto no panorama aqueles grandão aqueles grandão que eu acho da hora que a gente vai fazer não colocar nada tem só uma capa do carro sim sim mas é para fazer um é a suspensão pegou suspensão um pouco eu não quero assim aí levei o kit tipo padaria que vem lá e fez tudo mandei fazer os amortecedores vai cortar tirei um eixo do carro aí fiz o suporte refiz a aonde fica o suporte da bolsa porque eu posso ele trabalha assim devido ao eixo sim sim aí eu fiz para ir trabalhar assim fiz um alocamento ali na tipo deslocou a bolsa dele para mexer com a bola mexendo na função o suporte certo e aí eu fiz um suporte para poder trabalhar sem comer a bolsa que a bolsa do a bolsa de corte são como de um lado aí depois você tem que pegar e dar uma viradinha para comer a bolsa para não ter problema assim mas aí agora já é a trabalha normalzinha olha aí vou comprar agora umas peças aí que faz de ergue o motor né ah para levantar a mecânica mano mas ó eu vou te falar veio tem que andar no sapatinho porque isso aqui deve pegar em tudo não é verdade mano é normal quem anda com a com com um front lip desse mano não tem como você sai pegando tudo olha essa frente é para andar abaixo filho olha isso aqui júnior irmão obrigado te agradecer de verdade a oportunidade de poder filmar um projeto tão top que nem esse mas eu pude contar um pouquinho da sua história irmão ficou faltando algum detalhe mano sim mas eu sei que é só o dono que sabe depois a gente fazer um contar um pouquinho um resumão da história mas para a gente finalizar o vídeo sempre faça pergunta irmão quem você agradece hoje esse projeto mano sempre saúde para poder levantar voltar antes das cinco e não tem hora para dormir isso é verdade cara mas a minha esposa como é o nome da patroa como é o nome da patroa talita é doidinha igual marido sério mano a gente tá com projeto eu tenho mais três calos né eu tenho uma Porsche 356 Outlaw que a gente tá montando também tem um Fiat 147 tem um muito muito você me comentou do Fiat 147 o Fiat 147 é um sonho dela a gente ficou um tempo aí tentando achar um bom que ela aqui não bom a gente achou um monte mas ela queria o ano certo né tudo certinho a gente pegou o carro montado tá lá na lata tá para restaurar tá na lata mas já tem roda suspensão tem tudo só não tenho tempo para poder a gente mexer mas vai montar logo mais caramba se Deus quiser abençoar logo mais a gente vai filmar esse 157 também porque se do Corso saiu isso isso aqui o 157 também vai me chutando o balde também mano ele vai vir com isso aqui é da hora quando a patroa corre junto o negócio vai embora né mano fala para ela para vender porque ficar lá parada você não ocupando espaço aí eu falo meu pô podia tá um carro aí eu mexendo devagarzinho ganhando dinheiro você quer arrumar briga com a patroa irmão e o 147 tem um motor no mecânico tem a eu tô tão bem tempo que eu tive que testemunhar o o trampo de tapeçaria que tem um brother meu que já fazia que não dá para você fazer levei mandei para ele fazer para ver se o carro sai porque se for parar para mim não sai é bem isso mesmo como é que é tem aquele detalhe que não é ferro como é dom de ferro espelho de pau um negócio assim você pede com isso aí mesmo mano é isso o cara não consegue mexer no carro dele e eu tenho certeza tem muita coisinha para fazer ainda detalhes ainda serem feitos mas mano irmão parabéns que projeto top júnior obrigado pela oportunidade isso é louco mano é isso entra no com o instagram dele vou deixar na descrição mas tá lá ó o corsa Blanc Ivory que é o Instagram do Corsa mano e qual o Instagram da loja tem Instagram da loja qual que é mano tj cards ainda no Instagram lá também vou deixar também na descrição do vídeo porque é por causa da correria mas eu vou deixar lá também rapaziada o Instagram da loja e você que quer fazer um trampo desse aqui no seu carro nem que seja às vezes tipo mano eu não vou fazer com ele mas fala você me vende pelo menos o kit body kit você desenrola e pronto você tem praticamente o body kit completo né mano você tem um a frente a lateral olha isso aqui rapaziada a curva caraca velho você tá doido Júnior mano tudo pensado para fazer diferente a rapaziada fica muito grande não porque tem acho que tem uma diferença né eu não sei muito bem mas tem é body kit e hard body é os grandão e aí eu fui vindo fui vindo eu não quero muito largo tanto é que o estilo japonês mesmo não ficou muito grande ficou horta com carro que não ficou gigante tá ligado sim olha isso rapaziada então é isso Júnior obrigado irmão desabsoe grandemente vai ficar o Instagram aí tanto do Corsa como da loja dele aqui e aí se você quer montar um kit body kit top no Corsa chama o menino vai te dar maior atenção e olha e pega essa referência então rapaziada se inscreve curte compartilha deixa aquele like bora finalizar o vídeo com isso mano bora que isso aqui merece muito like hein mano obrigado Júnior obrigado irmão tamo junto hein mano cê tá doido